Porque nós vamos mostrar agora o assalto que aconteceu em um comércio no bairro Bom Sucesso. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem furta, sabe o que, gente? Fala aí, Emanuela Braga, porque... Seria cômico se não fosse traje. Olha só o que ele vai roubar. Vaso sanitário. Mas, meu irmão, o negócio desse é caro, viu? Um vaso sanitário desse aí... Não, para aí, ele não se conforma só com um. Ele leva outro. Ele leva outro. Ah, ladrão... É, é isso aí que o senhor pensou aí, meu amigo. Que safado, rapaz. Detalhe é que depois de pegar os vasos, ele fugiu em um veículo que ficou estacionado, afastado do estabelecimento para que as placas não fossem anotadas. O comércio fica na Avenida Augusto dos Anjos, uma das vias mais movimentadas daquela região. A placa não foi anotada, mas o rosto dele... O rosto dele foi. Vamos ver. O estabelecimento fica aqui na Avenida Augusto dos Anjos, uma das mais movimentadas avenidas da capital a qualquer hora do dia. Passava do meio-dia e dez, os vasos sanitários estavam posicionados bem na frente do comércio, que já está fechando as portas nesse momento. Eles ficavam aqui quando o suspeito surge na imagem em um veículo, um modelo Siena. O carro para ali do lado e aí ele sai e vem andando tranquilamente. Ele até entrou no estabelecimento, foi lá dentro, olhou, foi, voltou e aí no momento certo ele aproveitou aí a distração para furtar. O que chama a atenção é a escolha. Existem vários produtos de material de construção aqui no interior da loja, alguns acessórios para residências, mas ele estava querendo mesmo era trocar os vasos dos dois banheiros de casa. Como ele não queria dispor aí de 300 reais para fazer isso, ele aproveitou que eles estavam posicionados aqui na frente e aí no momento que ele achou oportuno, ele furtou os dois vasos. Reparem na outra imagem lateral que ele coloca dentro do veículo, que fica aqui do lado, e aí eles arrancam e vão embora por uma rua lateral aqui que dá acesso à Avenida Augusto dos Anjos. Rapaz, é uma coisa inusitada, né? Dois vasos sanitários, é incrível. Já passei por uma parecida, foi uma vassoura, já chegaram a me levar uma vassoura. Mas essa dos vasos sanitários, eu vou dizer, foi uma coisa inusitada. Não sei, a gente fica sem palavras. Você vê como é que eu trabalho aqui, né? A gente fica sem palavras, sem palavras. Quem conhecer aí a pessoa, denuncia, vamos chamar a polícia, porque quem leva um vaso sanitário leva mais coisa, né? E ele levou dois, né, ao invés de um. Dois vasos sanitários. Levou dois vasos sanitários ao invés de um. Lá, Denilson, a gente vê que você aqui se protege da maneira como pode, né? Tem várias câmeras aqui no estabelecimento. Uma delas fica aqui. Grade aqui de proteção para que você possa se livrar aí dos assaltos. Mas não tem jeito, né? Eles ainda acabam levando vantagem. É, leva vantagem mesmo no descuido. Vê que a gente... Isso aqui a gente tenta trabalhar para ganhar o pão de cada dia, né? A gente está aqui de sete horas da manhã às cinco horas da tarde, trabalhando, pagando imposto, tudo no mundo. E a gente tem a mentalidade para cá e eles lá têm a mentalidade para o mal, né? Ele acabou levando os dois vasos sanitários aqui, deixando um prejuízo para o proprietário. Os criminosos estão sempre se sobressaindo, inventando algo novo para tentar enganar alguém. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, até agora a gente está aqui imaginando, né? E a cidade disse que um vaso é para fazer um, o outro vaso é para fazer um, dois. Enfim, não se eu tenho sentimento. Coisa feia, passando vergonha na televisão. Enfim, Zé...